Dê tempo a ela. Por hora retornemos a Larachna. Preciso de mais respostas. Nova região desbloqueada. O ZLB para abrir o menu de missões. Faca na escuridão. Marcar. Viagem rápida. Faca na escuridão. Os exércitos de Siritin e Ungul estão se reunindo para o ataque final Minasit. O Larachna tem informações que podem ajudar a identificar e eliminar os líderes do exército de orques. Volte até ela e destruva o exército de Sauron de dentro para fora. Pós-avançados. Desativa os pós-avançados para reduzir a força do inimigo na região. Para desativar o pós-avançado, derrote o capitão que o comanda. AMPRSA NO BRANÇA. É, essa é a desculpa. A energia do vitão é uma comparação de energia do vitão não poderia. O orques do tesouro. Os orques carregam esposas valiosas. Eu quero fazer isso para tomar esse tiseiro Pelo menos a destruição de fogueira é muito mais estiloso que você do jogo 20% mais de dano com essa arma Prefiro, eu não perco a outra rune não, só substituir Eu só tinha aquela rune, não dá para colocar mais Tem que liberar slot aqui, dá para liberar da adaga Hummm Vida roubada em 12% com essa arma 10% de chance de inimigos mortos por essa arma renderem Dinheirinhos A adaga já do hit kill, então Vamos para a vitalidade Pera ai, tem habilidade para liberar aqui Execução, por favor Nossa Jogar sem execução é nada Novo inimigo Caragor A gente já sabe o que é Caragor gente Resolução, ataques bem seguidos carregam resolução Que é a minha puta Pera ai Oh meu deus Gulls são fracos sozinhos, mais letais em banda Gulls borrifam veneno em seus inimigos Gulls ocuparem seus montes e desentornando com uma perigosa Mata Caragor A bonde já sabe disso também Eles se entendo ai Que Ajoelhe-se 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 Eu não posso pegar a informação daqueles caras ali? Ah não, o nome do cara é O Delicioso Ajoelhe-se Que porra de nome é esse? Oh Delicioso Palavra de fogo, influencia por Gulls Pelação de tirador Só falta ser Jailson Oh Delicioso, ai seria maravilhoso Vejo ele Ajoelhe-se Ajoelhe-se Palantins está fora de alcance por hora Mas talvez as visões da Laragnar possam servir de guia Ajoelhe-se 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 Quanto maior o alvo Mais alto você sobe O Aracne spoilou o jogo inteiro Aí é foda em o Aracne Idril Ela morre Muitos morrerão até Sauron ser derrotado Saber disso Pode nos guiar se matarmos o assassino Talvez este futuro não ocorra e ela possa ser salva Ela viverá ou morrerá com honra E isso não mudará o rumo da guerra Castamere deve ser protegido Se ele for atacado por esse assassino Nós perderemos o Palantir Vixe, o Arnel você compra na internet A gente passa sempre de ela Tem várias lojas que vende Pro senhor brilhante Nós vai a ser de um call Sim Nós vai achar algum assassino Sim Sim Pra que você vai criar babo de ouro pra ser roubada? É importante que pareça um anel O assassino precisa ser impedido Gollum Você sabe onde encontrá-lo? Sim Você conheceu a espada curvada dele Uma faca de morgul Sim Mata, mata, mata Mata todos os guarda-costas do chefe Se encontrarmos os guarda-costas que ele quer atacar Teremos o assassino O primeiro é perto Por aqui Cuidado Nós ver ninho de mosca morgai Nós ver ninho de mosca morgai O que os orques estão fazendo? O primeiro guarda-costas é por aqui Antes disse que havia reconhecido a lâmina curva do assassino Então você vê as visões de Laracna Sim Mestre Brilhante O Os guarda-costas estavam abertos Nós temos certeza Caio Você Braco Só uma faca de morgul teria causado esses ferimentos Ah não, uma faca de pão de morgul Certo Ele já está morto há um tempo Precisamos ir mais rápido se quisermos alcançar esse assassino Sim Nós sabe Cadê o guarda-costas? À medida que o assassino mata para subir na hierarquia Ele procurará alvos maiores Como Castamir Sim, Castamir é o único que sabe onde está o Palantir Ele precisa ser protegido, custe o que custar Nós sabe que o orque ruim está aqui Mas nós esquece onde Nós perto Vocês podem encontrar ele Impressão mínimo Ou esses rologs agem como se fossem melhores do que a gente Não é impressão não Com aquele arranhão eles acham que são melhores do que todo mundo Ai Ai Você está pensando onde está Ferimentos de uma faca de morgul Igual ao anterior Esse foi morto mais recentemente do que o outro Estamos nos aproximando Gollum deve saber onde está o próximo alvo Artefatos de Gondor Artefatos de Gondor Você pode encontrar artefatos roubados do grande salão de Minas Itil espalhados por Mordor Chegou todos para desbloquear a memória de habilidade prospector Creio que esse prato tenha sido produzido no Oriente A cerâmica e o estilo de decoração são desconhecidos para mim e para todos aqui mostrei Sei que os orientais além do Mar de Brun jamais fizeram alianças com Gondor E suas carruagens e vagões de guerra são de fato temíveis Mas gostaria de encontrar um de perto quando não estivermos em batalha Mesmo ferozes eles ainda são homens E não Urups ou outros servos do Senhor do Escuro É isso que eu não tenho que achar nada para ver isso né Magos azuis? O que que tem os magos azuis? Os homens orientais Mais estranhos ainda que Haradrim do Sul Mas igualmente vulnerável as ordens de Sauron Deixa eu ver rapidinho Pronto Cadê o Golem? Você segue ele Encontrei outro Urups Foi morto a pouco tempo Ah sim, esse Urups o Leste e sumiu Estou com você um segundo Mais e mais perto Nós leva vocês Leva para onde o próximo está E eu te marco Orques idiotas Nunca vem Colum Nós se esqueirem E ouve Ouve tantas coisas Por favor Vou te matar Espere Orques Esfindo Esconde Ele morre de medo de moscas morgai Todo mundo sabe Diz o Globe que tem medo de aranhinhas Nunca devia ter te contado isso Hã Marcos Não tem medo de aranhinhas Não tem medo de aranhinhas Não tem medo de aranhinhas Barulhentos e malvados Mas eles não gostam de moscas Precioso Especialmente o assassino Ele corre quando vê elas Estamos perto Mas tem muitos Orques por aqui Fique aqui Posso encontrá-lo sozinho Quer morrer? Você está bom Tire elas Tire elas Deveu Seu Já viu Apenas as minhas Arranas são as minhas E eles Os filhos 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 Próximo! Outra vítima... essa porém ainda está viva. Vejamos o que é que ele sabe. Obvimenta-se! O assassino está perto. SNAF! Ok... Tem que deixar as mosquinhas jogar nele. Caralho! Esta é uma coisa que não é o que nós realmente sabemos sobre elas. Afastem elas de mim! Você ouviu isso? Aparro! Patético! Pô, foi um monstro! Cadê um coi esse nele? Que a morte dele mude o que o Aráquina previu para Minasítio. Minasítio será pó como tudo que vive. Só precisamos da pedra vitrinte. O quanto da sua alma foi perdida para o anel? A senhora das trevas... Vai gostar... Assim precioso ela vai... Juro de morte. Ao invés de obter informações sobre um capitão, você pode mandar um delator e entregar uma jura de morte. É ele se tem uma missão Nemesis única na região. Enviar uma jura de morte para um capitão aumenta o nível dele. Isso deixa a luta mais desafiadora, mas também melhora a qualidade do equipamento que você receberá ao matá-lo. Ok. Aquele é o 4. Aquele é o 4. Mas o cerco de Minasítio continua. O Palantir ainda está em risco de cair em mãos inimigas. Estamos atrás das linhas inimigas. Esta é a oportunidade perfeita para semear o caos... Hummm... Contra-ataque perfeito. Brutalizar é bom. Prender o lugar também. Acho que eu vou para o... O que que é isso daqui? Determinação cruel. Garei resolução outra vez que sofrer dano em combate. Garei resolução outra vez que sofrer dano em combate. Ah, posso escolher um dos três depois. Não sei. Ah, posso escolher um dos três depois. Já tinha aqui o apêndice do Gollum. Cadê? Gollum. Aquele que procura um anel. Meu coração me diz que Gollum ainda tem um papel a cumprir para o bem ou para o mal. Antes do final da história. Gandalf. Um anel domina todos os pensamentos de Gollum, mesmo ele estando dentro do bolso do bíblio do condado a léguas de Mordor. Ele vai para o Mordor em busca do bolseiro de um anel, permanecendo com o passo à frente dos orques que pensam que ele não é nada além de um ladrão. A cobiça de Gollum pelo um anel o leva até o mestre brilhante, Kelly Brimbor, e por sua vez a Talion. Explorando a reverência de Gollum por ela, Laracna usa como espião e isca para os orques dos quais se alimenta. Quando ela precisa atrair Talion, Gollum se faz um guia eficaz. Gollum não é forte, esperto ou corajoso no sentido convencional, mas ele possui reflexos rápidos e um instinto superior de sobrevivência. Ele sobreviveu até aqui com seus artifícios sobrenaturais em covardia egoísta. E o destino tem um papel para ele. O que é esse caveiro aqui? Está tão desconhecido. Legal. Tu tá em cima? Eu peguei você agora. Segura ele longe de mim. Mano, eu juro de morte. Eu vi ele. Mano, eu juro de morte. Ah, meu Deus. Eu não. Eu juro de morte. Eu vi ele. Ah, meu Deus. Eu vi ele. Então... Deu delicioso ainda Tô inútil Não posso dar uma jura de morte nele? Deu delicioso, foda-se Ele é um capitão, não é? É o que eu estava procurando Foi inútil Foda-se diante de mim Deixa eu pegar as informações dele aqui Pavor de mosca Alvo faz, ração para feras Entrorado por furtividade Pode ser feito por execções, fogo, ataque furtivo Tá Não, não, não Vai chamar reforço Não, não, não Não, não Não Nossa, que pena pra matar o bicho que me deu O patrão Ele é só o relanço Cadê você? Eu vou arrancar a tua cabeça Por isso, velho Deve ser fator doado, amigo Já cacei todo tipo de vela por estas terras Mas hoje Vou abrir um buraco em um humano Ahn Casadores mantém a distância e remessa um lance Mas o Fries não bate corpo a cor Mas hoje Não vai ter mais que isso Não vai ter mais que isso, velho Isso aqui! Contra a vez Certo estúpido Por acaso Ahhhhhhhhhhh! Que? Esfaqueie ele de novo! Nossa! Ai que tu chegou a 1 grau do nada ali! O que é isso? Você vai me pagar, vou te matar na próxima, seu lixo Mas vai vir não Não tinha nenhum motivo pra fazer essa missão de matar ele, mas por que não, né? E eu matei o Sr. Irmão, foi? Não, não é? O arqueiro me ferrou, hein? Era por ter matado o arqueiro, hein? Tudo bem, velho Não é para pular por cima dele, é só para o lado velho, para o lado. Mas foda-se esse cara aí, na moral. É, mudar o equipamento, né? É isso aí que eu peguei outras coisas, o padrão é level 3, o arco é level 5, o manto do menoriano, eu peguei outras coisas. Ok. Ok. Isso aqui é muito legal. Essa parada é muito legal. Não pode não! Atrás dele! As forças de sal só crescem. Os gondorianos terão que avançar mais sobre mortos. Atenção do Rapidão! O que acontecia com ele? Atenção do Rapidão! Cadê o cara que juram matar? É esse aqui né, o cara tá homem? Também tem pavor de mosca, ação para feras. Há seis horas depois. Há seis horas depois! Deve ser amanhã por hoje já, vai dar 9 horas de lá e tá dando isso. Zerd-Orcs atacando Sirithungo, junto-se a Baran'or e lute contra Mordor. Baran'or! Não pode ter ficado sem orcs na cidade Sobraram alguns Mas estamos caçando um em particular O último guarda-costas do chefe Que liderou o cerco Aí tem as seis, tá louco Só porque você chegou dando nove horas de lá E você acha que é fase Chefes são orcs muito poderosos, geralmente protegidos por capitães Saber quem faz a guarda de um chefe e eliminados Primeiro faz com que a derrota do chefe seja muito mais fácil Menos exércitos mostram quais capitães Protegem um chefe Os chefes dessa região São os líderes do deserto do orc Selecionaram um chefe, você pode ver o seu guarda-costas Pressione para continuar Caza e mate o guarda-costas Antes de confrontar o chefe, para que seja mais fácil derrotado Ajuda o Baranora a caçar e matar esse guarda-costas Tá Acho que estamos atrás do mesmo orc E o caminho até o chefe É pelos seus guarda-costas Parece-me que você já tem experiência Comando a morte Tá Tenho bastante Seguirei sua liderança Vai dar uma entregada para um rato, é sério isso? É sério que apareceu uma pente de um rato, velho? Ah, cadê? Cadê o rato? Rato Peste incômoda Ontem à noite eu ouvi rato sussurrando uns para os outros Eu acho que eles estavam tramando Lanlugio, incansável Homens e orcos concordam em uma coisa Ratos são a maior peste de Mordor Os ratos selvagens da terra e do escuro se reproduzem rápido Devolam os toques de alimentos e roem todos os tipos de cordas Alças e tecidos de barracas Alguns transmitem doenças e todos se dão uma mordida dolorida Quando se sentem ameaçados ou com fome Quando não estão famintos, os ratos são pacientes o suficiente para esperar até que uma criatura maior Se distraia ou até que as rações deixem de ser vigiados por um instante O folclore dos Uruk-hai conta que multidões de ratos São audaciosos o bastante para atacar um orc em plena luz do dia Consumindo até os ossos em poucos minutos Nenhum orc testemunhou o corrido Mas eles já viram ratos o suficiente para acreditar na história Sem dúvida ratos tentariam isso se achassem que poderia funcionar De fato Jogou RPG por texto, Maggie? Calma ai, calma ai, calma ai Que maneira ele estupiu foda Ah, eu acho difícil de acreditar isso ai viu Mas, você falou, tá bom Leve lembranças de Gondor Vá com seus irmãos caídos Ah, leve um normal Tá jogando qual sistema? Tem alguém espreitando? Ah, os peles moles se entregam direto nas minhas mãos Vamos nos divertir Hura Vulnerável execução Medio de mobilização Furtividade Difírica Linha, eu tenho que escolhi brigar no melhor lugar estratégico Morra, fracote! Eu quase sinto pena do chefe que estamos caçando. Ele vai ficar sozinho sem os guarda-costas. Ele estará com eles logo. Deixa eu guardar a espada que já estava guardada. Derrote os chefes, liderança orca. Os chefes de Sirichung estão liderando as forças de orca com a Minas Ichu. Sem eles, o exército do Senhor Descuro quebrou sua formação. Atrai e derrote os chefes realizando missões de confronto. Soldados de Minas Ichu foram enviados para ajudar a derrote a esses chefes. Pressione direito para chamar um seguidor gondoriano para seu lado. O chefe que Baranor procura é apenas um entre muitos. E eles continuarão seus ataques a Minas Ichu. Então o nosso caminho é claro. Temos que matar todos. E precisaremos dos gondorianos para isso. Atenção que faz o armador aqui. Tem como dizer o gaguinho. Isso é tudo pessoal. Deixa eu botar uma ponta aqui. O que é isso? Ataque sobre o parkour tem chance de causar mais dano com ataques de certos críticos. Pode ser. Música 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 Música